Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo e se inscreve no canal aí, mano, que a gente tá com a meta de hashtag Vem20K. Então, eu aposto que tu vai curtir, mano. Tem live de Among Us, Fall Guys, tem outros jogos Bola Decks aí. Antes que alguém me fale, tem Mobile Legends, vai ter Free Fire talvez, mano. Não sei, não prometo, é jogo de gado e eu não sou gado. Brincadeira, galera. Mas enfim, tem muito vídeo além de react, então dá aquele voto de confiança e deixa a tua inscrição aí, beleza? E se tu se inscrever, mano, bora ver outros vídeos que tu vai gostar. Enfim, né, galera? A gente tá aqui com tipo Kira, Death Note, Style Trap, Prod, Nensid, Nenscast nos beats do MHZ, mano. MH Rap novamente, yeah. Sabe o que é o Seed no beat, né? Yeah. Enfim, galera. Eu curto a fu, mano. Mano, se vocês forem ver aqui, meu canal não é de react, mas os reacts que tem é MHZ e Sidney Scassi nos beats, mano. É só isso que vai ter aqui. Antes de mais nada, deixa um like pro mano MH, né, mano? Vamos ajudar o cara também. E eu, né, porque o cara é mais famoso que eu. Mas enfim, deixa o cara, o like pro cara lá e dá moral pra ele, mano. Se você tá vindo aqui primeiro, vai lá no canal dele, vê completo, deixa o like, faz um comentário bacana, beleza? Vamos escutar aqui de tipo Kira, então é nóis. Então deixa o like, valeu, falou e partiu. MHZ novamente, o do Flows indiferente, Sidney no beat, ovante, lança na brava pra gente. Eu quero ver se jogar, Death Note, é, é. Eu quero ver se jogando meu nome no death, Death Note, é, é. Enquanto eu escrevo seu nome é Sovete, eu já desço, Death Note, é, é. Shinigami tá na gangue, então vê se não mexe, então vê se não mexe. Se não sofre, vai ser o mesmo que o é. Eu pego seu nome, já jogo na lista, é a causa da morte, você vai saber em 40 segundos. Você já se pode, se liga, meu mano, que você vai morrer. Lançando, jogando bandido pra bala, nesse novo mundo quero muito money. Quero jogar tudo na minha cara, falando, ô, bebê, vem com a mesa money. Ela é o inferno e é o paraíso, um anjo com esses olhos chinigão. Eu sei que esse mundo tá meio perdido, mas sei que com ela eu posso ter uma chance. Você pode tentar me intimida pela TV, mas sem maldade isso é mó vacilão. Pode tentar, pode até correr, mas o meu intelecto tá na milhão. Chama de queira que atira com um L na mira. E o trapo tá achando que cansa brilho, com a mente inativa tirando sua bebida. Infarto é a causa do peso dos portugueses. Quero ver bandido pagar de brabão, quero ver só sem bater meu japão. Tem na cadeia, cê vai escapar quando o TF esmaga esse seu coração. Yeah, yeah. Ah, ah. Cê pensa que é um livro com página em branco, só que não é. Não é. E o que esquece é essa maçã e pega essa visão. Ah, ah. Manoita apontada, frieza na cara, escrevendo no death. No death. E nem do meu pai eu posso ter perdão. Deus do novo mundo. Yeah. Ele só clama por queira. Ah, ah. E essa criminalidade sem necessidade tem que ser extinta. Esperem quem tome para, yeah. Só que não vou conseguir. Pode chamar esse tal de Melo, esse tal de Eli, esse mano ali. Yeah. Sério, eu não vou resistir, eu vou gargalhar e sorrir. Quando essas mentes brilhantes cantarem vitória e se verem cair. Porque eu sou Roma de lindade, seres insignificantes. Podem adorar o Light, yeah. Oh, oh, Light e Agamem. Tô fazendo justiça, unindo as bandidas. E a causa delas deixou quem cuida é rupeira. Sobe, desce, a mesa desliza. Joga, pare, fica. Eu sou Deus do novo mundo, eu vou ter esse fenomenalista. Yeah, eu quero ver se jogar, Def Noche. Eu quero ver se jogar no meu nome, no Def. Def Noche. Enquanto escrevo seu nome, essa noite já desce. Def Noche. Shinigami tá na gangue, então vê se não mexe. Então pensa que não mexe, senão seu filho vai ser o mesmo que o é. Eu pego seu nome, já jogo na lista e a causa da morte você vai saber. Quarenta e cinco, você já se pode, se liga, meu mano, que cê vai morrer. Lançando, jogando bandido pra bala nesse novo mundo, quero muito, mano. E ela jogando tudo na minha cara, falando, oh bebê, em camisa, mano. Caraca, mano. MHzinho e Sidney Scassi nos beats, velho. Sensacional, velho. Vamos deixar a loja do cara ali, né, mano? Pelo menos isso a gente faz, né, mano? Deixa a loja do MHzinho lá. Mano, o que eu vou dizer pra vocês se eu repetir aqui? Deixa aqui, ó. Tipo Kira. Galera, feedback, mano, eu achei sensacional. Tava faltando isso, mano. Tipo Kira, mano, eu não acredito que ele fez. Agora, enfim, mano, muito da hora a MH. A letra, o beat, mano. Sensacional, cara, sensacional. Eu não tenho o que dizer, mano, analisando esse... Como eu gosto do tipo Kira, do tipo Kira, não, do Death Note, ele citou a Missa, ele citou o L, os outros lá, detetives que não são tão importantes quanto L, mas ele citou também. Enfim. Até o da maçã, mano, lá o Shinigami. Enfim, mano, sensacional. O beat, então, cara, eu adoro essa transição que faz um tipo calmo e daí tu começa um sonzinho e daí quando eu ver, tipo, Kira, Deus, o novo mundo dele, o cara começa a dar uns trepes pesados, velho. Enfim, curtir. Mano, eu agora vou pedir pra mim, mano. Por favor, a gente tá com uma missão aqui nesse canal, hashtag vem 20k, mano. A gente tá chegando aos 14k, mas, enfim, é um bagulho meio louco que eu vou soltar muito de vídeo, do unboxing, jogando. Enfim, mano, então dá aquela moral, a gente tá com quase 800 vídeos, então tem vídeo pra garai pra te ver, mano. Se tu não gostar de um desses 800 vídeos, mano, eu não me chamo mais Rafael Nunes, mas eu vou me chamar de Rafinha do LK, mano. Enfim, então me deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela moral, valeu, falou e fui.